Uma das lendas mais tradicionais do folclore brasileiro é a da Cuca, indivíduo mítico que possui forma de uma mulher velha com feições horrendas e que é motivada exclusivamente pela maldade. A imagem mais conhecida dessa lenda foi a criada por Monteiro Lobato, que colocou a Cuca como uma bruxa má em forma de jacaré e cabelos loiros. A Cuca é um ser mítico que está presente no folclore brasileiro, sendo muito conhecida por ser a responsável por sequestrar as crianças desobedientes. A Cuca vigia as casas das pessoas durante a noite e captura as crianças que nunca dormem na hora correta e que são inquietas. Essa lenda era geralmente utilizada como forma de apavorar as crianças. Na lenda tradicional, a Cuca tem a forma de uma mulher muito velha com um rosto monstruoso, corcunda e pele enrugada, magra, cabelos brancos. Essa descrição da Cuca fez com que ela fosse encarada em muitos locais do país como uma verdadeira bruxa, feiticeira que é conhecida por efetuar maldades. Origem da Cuca Apesar de presente no folclore brasileiro, a Cuca não é necessariamente uma lenda surgida aqui. Os estudiosos do tema apontam que a Cuca é oriunda da Península Ibérica e estava evidente na cultura popular tanto de portugueses quanto de espanhóis. Nesse lugar, a lenda da Cuca era conhecida pelos nomes de Cocô e Coca. A lenda da Coca na Península Ibérica poderia ser manifestada de diferentes maneiras. Na Espanha, era enxergada com a forma de um dragão. Na província da Galícia, acreditava-se que a Coca saía pelas ruas no dia de Corpus Cristi para fazer maldades. Tanto em Portugal como na Espanha, acreditava-se que a Coca poderia ser um bicho papão, isto é, poderia devorar seres humanos. A Coca também se relacionava com uma prática habitual em uma região de Portugal chamada Minho. Nessa região era comum desenhar um rosto tenebroso em uma abóbora e colocá-la em locais públicos da vila ou aldeia com o cair da noite. A abóbora era decorada com uma vela, que destacava o rosto assustador e tinha como propósito assombrar as crianças. Em todos os casos, a Coca ou Cocô era um ser disforme, assustador e que fazia ações maléficas. Em muitos casos, esse ser horrendo ficava a vigia das crianças nos telhados das casas, impedindo-as de dormir e aguardando uma oportunidade para capturá-las. A lenda da Coca ou Coca, Cocô até gerava canções populares que eram cantadas para as crianças. A Cuca no Brasil Essa lenda está evidente em todo o território nacional e ficou bem conhecida por conta das canções de Ninar que mencionam esse ser. Em geral, como dito, em nosso país a Cuca ficou relacionada com uma mulher velha, entendida como bruxa. Uma das canções de Ninar mais conhecidas que mencionam a Cuca é Durma, nenê. Senão a Cuca vem. Papai foi a roça. Mamãe logo vem. A importância da cultura africana fez com que alguns lugares começassem a enxergar a Cuca como um negro velho ou negra velha. O folclorista e antropólogo Luiz da Câmara Cascudo aponta, por exemplo, que, no idioma Munda, o termo Cuco, ou Cuca, é usado para se referir a um avô ou avó, portanto a uma pessoa velha. Assim, acredita-se que o negro velho era uma versão da Cuca na cultura africana. Munda. 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 Munda.